O Correio Debate continua nessa sequência de entrevista com os pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Aqui no estúdio nós estamos conversando hoje com Celso Batista, que é do PSOL. Celso, tem dois temas que a população de João Pessoa tem acompanhado atentamente que trata de gestão. Primeiro, a questão da contenção da erosão no litoral do Estado. Primeiro, segundo a questão da mobilidade urbana, porque por mais que se façam ações paliativas, a gente percebe, quem vai para o trânsito, seja pedestre, seja motorista, percebe que tem certos horários que fica impraticável você se movimentar por João Pessoa. Vamos começar pela erosão da orla marítima de João Pessoa. O pessoal tem proposta, vai apresentar, vai colocar propostas sobre esse tema? Tem sim. Inclusive, a gente precisa relembrar ao telespectador o que o prefeito Cisci Luciano queria fazer com a nossa orla. Ele queria fazer o alargamento das praias, onde teria um grande impacto ambiental, graças ao Tribunal de Contas do Estado, que há tempo verificou que, inclusive, tinha uma espécie de licitação, digamos assim, que era indicada, para não dizer outra palavra, de uma empresa que fez o alargamento lá em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, todo mundo sabe os efeitos, os impactos ambientais que tiveram lá naquela cidade. E aqui, não só o Tribunal de Contas do Estado, mas os movimentos sociais organizados, os partidos políticos se organizaram e se contrapuseram a essa questão do alargamento. Mas, em relação à contenção, é verdade que tem que ter, sim. O pessoal se compromete, juntamente com os técnicos da universidade, a apresentar um projeto de contenção. Porque, recentemente, eu andando pela praia, vi o avanço, a ressaca do mar, ali no final da Praia de Cabranco, como é que tem avançado. E tem, sim, técnicos na universidade que têm capacidade de ajudar a nossa cidade, de ajudar um programa do Partido Socialista e Liberdade, em relação a essa questão de contenção ali na Praia de Cabranco e na nossa orla, no geral. E mobilidade urbana? O que fazer para melhorar essa mobilidade urbana, já que a gente sabe que as ruas de João Pessoa são historicamente estreitas, né? Em relação à mobilidade urbana, primeiro, o prefeito precisa deixar de ficar inaugurando apenas terminal de integração, porque ele anunciou que vai inaugurar cinco terminais de integração, mas não faz realmente a efetividade que a gente precisa em relação ao transporte público. As calçadas, inclusive, de acessibilidade, ainda são muito... vai a passo de tartaruga para ter acesso às pessoas com deficiência, aos idosos, mulheres gestantes, ao cidadão em comum, que precisa de ter acessibilidade. E também, em relação à questão de, por exemplo, você tem ônibus, Hermes, hoje, que eles não vão até a rodoviária, né? E a estação de trem. Então, é preciso que toda a frota do ônibus dê acesso ao usuário para todos os lugares da cidade. Certo. O pessoal vai apresentar quando todas essas propostas colocadas no papel, mostrar para a população o que é que está propondo. Isso já tem data definida ou não? Ou ainda depende dessa definição das estratégias políticas de outros partidos? Ainda não tem a data definida ainda, porque é justamente aquilo que eu te falei no início. Nós já fizemos dois ciclos de debates. Nós temos um terceiro programado para o próximo dia 26, que, coincidentemente, a gente vai debater mobilidade urbana, né? Como a gente vai se apropriar dos dados necessários para melhorar os corredores, né? Para ampliar a frota, né? Para a nossa cidade. E o pessoal apresentar um programa de governo de melhor condição de transporte público, inclusive em relação aos ciclistas. Você for observar, ainda tem muitos ciclistas, muitas pessoas que se utilizam da bicicleta para ir para o trabalho. E também as pessoas que utilizam da bicicleta para atividades esportivas. A gente precisa melhorar, inclusive, as ciclovias e as ciclofaixas em nossa cidade. E também, outro ponto importante, que eu tenho mandado para o João Pessoa e tenho observado, Hermes, a questão dos abrigos. Eu não vi a melhoria de abrigo de transporte público na nossa cidade para os cidadãos que são usuários de transporte público. Bom, a gente também tem acompanhado uma discussão muito polêmica, que é sobre presença de moradores sem tetos, de pessoas sem condições de... em situação de vulnerabilidade, né? Pelas ruas. Esse tema vai estar também presente nesse programa do PSOL? Sem dúvida, sem sombra de dúvida. O programa do PSOL, você, telespectador, você que nos escuta e que nos acompanha e que acompanha o Partido Socialista e Liberdade, o programa do PSOL tem total alinhamento com uma João Pessoa inclusiva. A gente quer atender as necessidades de todas as pessoas, não só que estão em situação de vulnerabilidade social nas ruas, mas também as pessoas que estão nas periferias dessa cidade. A gente precisa de uma João Pessoa mais inclusiva em relação à habitação. Cadê a política de habitação? Nós temos um governo, Hermes, que é o presidente Lula, que se o prefeito enviar projetos lá para o governo federal, com certeza haverá recurso para a cidade. Cadê os programas Minha Casa Minha Vida que o presidente Lula já apresentou para diversas cidades do nosso país? E cadê os projetos? A Prefeitura de João Pessoa apresentou algum projeto em relação à habitação do Minha Casa Minha Vida? Eu, particularmente, como cidadão e como militante do PSOL, desconheço. Então, o PSOL tem total comprometimento com essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Ok. Celso Batista, obrigado pela presença no Correio Debate, pela entrevista, Celso Batista como pré-candidato do PSOL. Mas, claro, que quando confirmar a candidatura, aí sim a gente também faz uma nova rodada de entrevista. Boa tarde, seja bem-vindo e boa sorte. Tem um tempinho para despedida? Sim, pois não, pode ficar à vontade. Muito bem. Então, Hermes, eu quero agradecer ao Sistema Correio de Comunicação pelo convite que faz a nossa pré-candidatura pelo Partido Socialista de Verdade. Quero agradecer a você, que é um jornalista, que tem um compromisso com a boa comunicação na nossa cidade e pedir para que os telespectadores, para que toda a população de João Pessoa, acompanhe as entrevistas e acompanhe as propostas do Partido Socialista de Liberdade para a nossa cidade. Ok. Obrigado mais uma vez, Celso Batista. Sexta-feira, você já sabe que a programação aqui das entrevistas dos pré-candidatos é dia sim e dia não. Então, amanhã não tem. Amanhã a gente tem a coluna de Roberto Cavalcante, aqui ao vivo. Na sexta-feira, o pré-candidato do Podemos, Rui Carneiro, é o nosso entrevistado.